Vídeo de hoje no Rods Online tá aqui, ó cara, Zack Wild e Black Label Society Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Não conhecia o canal? Chegou aqui por causa do Zack Wild ou do Black Label Society? Vai lá cara, já se inscreve aí, pra você que tá retornando a casa Muito obrigado cara, ó, tamo junto Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, beleza? Hoje a gente vai falar do Zack Wild e do Black Label Society Uma banda que eu gosto muito, assisti quatro vezes Já encontrei com o Zack duas vezes, aí eu vou comentar um pouquinho aí Sobre essas experiências nesse vídeo também Bom, então vamos começar relembrando o início Como o Zack Wild, que é um guitarrista aí muito premiado ao longo da sua carreira Como é que ele se tornou conhecido, né? Que foi através do Ozzy Osbourne O Zack que entrou na banda do Ozzy em 87 E aí ele entrou por conta de uma fitinha demo que ele mandou O Ozzy naquela época tinha perdido o seu guitarrista J.K. Lee E aí o Ozzy tava recebendo milhares de fitas demo Recebeu a do Zack também E aí obviamente o Ozzy ignorou assim como ele tava fazendo com todas as outras fitas que ele tava recebendo Que ele alegava que na verdade eram todos clones do Randy Rhodes Que ele não queria saber daquilo, que ele queria um guitarrista original Mas aí o Ozzy foi alertado pelo batera dele Que na época era o Randy Castillo E aí ele falou assim Cara, tem um guitarrista aí de Nova Jersey Que eu acho que você deve dar uma ouvida E aí quando o Ozzy foi ouvir o cara Na verdade ele já tinha recebido a fita demo desse guitarrista Que era ninguém menos que o Zack Wild Aí o Zack entrou em 87 Gravou no Rest for the Weekend Gravou o No More Tears Fez a turnê E aí depois o Ozzy anunciou que estaria se aposentando Pois bem Aí em 94 O Zack Wild ele vai lá E lança aquele projeto De Southern Rock Que é o Pride and Glory Sensacional Pra mim esse projeto dele aí Isso aí pra mim já foi a base Pro que viria a ser o Black Label Society Aí em 94 Ele lança o Pride and Glory Um disco que foi muito bem recebido E no mesmo ano de 94 Foi quando o Zack Wild Faz aquela tão falada Jam com Guns N' Roses Muita gente falou que aquilo ali foi um teste Segundo o próprio Zack Wild Ele fala que não teve teste Que na verdade o Slash convidou ele pra Ele só não conhecia o Axl Rose E aí ele já conhecia os outros caras O Slash, o Duff e tal Os cara, o Slash chamou ele pra tocar com eles ali Pra ver o que que rolava Segundo o Zack Wild Eles só ficaram tocando Tocaram alguns covers Ficaram fazendo umas jams ali e tal O Zack Wild fala que estava todo mundo Inclusive o Axl Rose Que foi quando ele o conheceu Estava o Dizzy também E aí ele falou que eles ficaram tocando ali e tal Ficaram zoando, ficaram bebendo Mas que não passou daquilo E na opinião dele Ele acha que até que aquilo ali não iria funcionar Porque ele acha que o Guns N' Roses já tinha o seu guitarrista solo Que era o Slash Se ele entrasse que ia ficar Tipo uma competição de Pra saber quem seria o guitarrista solo Mas ele falou que não passou daquilo ali E que ele acha que ele não se encaixaria bem no Guns N' Roses Pois bem, ele lançou o Pride and Glory O álbum fez sucesso Aí em 95 O Ozzy decidiu gravar mais um álbum Que seria o Osmosis E aí o Zack participou das gravações desse álbum Participou das composições Mas como a gente bem sabe Ele não fez a turnê O Ozzy se chamou o Joey Holmes Pra tocar a guitarra ali E aí o Zack ficou afastado E só foi voltar pra fazer turnê com o Ozzy em 98 Porém antes disso, em 1996 O Zack lança o álbum acústico Ainda da sua carreira solo Chamado Buchal Shadows Que é um álbum que foi muito bem recebido também E aí ele fez turnê Só que em 1998 Antes de tocar com o Ozzy O Zack Wilde teve a ideia De fazer um outro projeto Nos moldes do Black Sabbath E aí ele chamou um amigo dele Que já tinha feito as turnês com ele Do Pride and Glory Do Book of Shadows E aí ele decidiu formar o Hell's Kitchen Que seria, na verdade O Black Label Society Por que a banda não foi batizada de Hell's Kitchen? Na verdade eles queriam Aliás, Hell's Kitchen Pra quem não sabe É um bairro lá de Nova York De Manhattan Que é onde Pra quem é leitor de quadrinhos aí Assim como eu É onde atua o Demolidor Mas essa é uma outra história Bom, na verdade Hell's Kitchen já estava patenteado Então eles tiveram que mudar o nome Eles acabaram mudando Pra Black Label Society O Black Label Society Ao longo aí Dos seus 21 anos de carreira O Black Label Society Já teve 15 membros na sua formação Sendo que os mais importantes Além do Zack Wilde, óbvio Foi o Nick Catanese Que saiu em 2013 O John DeServio Que está até hoje Baixista que fez parte da formação original Depois ele saiu em 1999 Voltou em 2005 E está até hoje O Robert Trujillo Que fez parte também Do Black Label Society Apenas por um ano Em 2002 O baixista Mike Inês Do Alice in Chains Que tocou no Black Label Society Em 3 períodos Tocou em 99 Em 2001 E em 2003 E depois a gente tem O James Lomenzo Também conhecido como J-Lo Que tocou no Black Label Society De 2003 até 2005 E no ano seguinte Em fevereiro de 2006 Ele integrou o Megadeth Até 2010 aí Quem é fã do Megadeth Sabe disso Desde o início O Zach Wilde Ele queria que o Black Label Society Não fosse só mais um projeto Ele queria transformar O Black Label Society Em uma banda full time mesmo E apesar da carreira com Ozzy O Zach Wilde Que tocou em 98 com Ozzy Depois ele voltou Em 2001 Aí ficou como guitarrista do Ozzy De 2001 Até 2009 E aí depois ele Ficou um tempo sem tocar com Ozzy Aí ele voltou Em 2017 Aí ele está até hoje Sabe o que o Ozzy Nesse meio tempo Ele parou Aí ele tocou com Black Sabbath também Mas nesse tempo tudo aí O Zach manteve o Black Label Society O Black Label Society Tem 11 álbuns de estúdio Tem dois álbuns ao vivo Quatro DVDs E pra quem não conhece É uma banda muito legal Uma banda de Eu classifico como Heavy Metal Tem muita gente que classifica aí Como outros estilos É Doom Metal Sludgy Metal Não sei o que Pra mim é Heavy Metal Se você gosta de Black Label também E você acha que é algum outro estilo desses aí Coloca aí no comentário Pra mim é Heavy Metal Bom, então eu vou mostrar pra vocês agora Alguns dos álbuns do Black Label Society Eu não tenho todos Dos álbuns de estúdio Dos 11 de estúdio Eu tenho nove E dos álbuns ao vivo Eu tenho um São dois Eu tenho um Que é o de 2013 E dos DVDs Os DVDs eu acho que eu tenho todos Eu não trouxe Pra cá Pra Pra mostrar aí no vídeo Mas os DVDs eu tenho todos São quatro DVDs Do Black Label Society Bom, então eu vou começar mostrando aí um pouquinho Dos álbuns pra vocês Espero que eu não dê reflexo Se der reflexo Eu boto a capinha aí pra vocês Primeiro esse aqui Que é o Sonic Brew De 1999 Esse Esse álbum aqui Ele tem uma versão da No More Tears Eu não lembro, galera Agora de cabeça Eu não lembro Os singles que o Que o Black Label Society Lançou aí ao longo da Da sua carreira Mas eu vou comentar então Vou comentar não Vou citar algumas músicas aqui São músicas que eu curto E aí tem uma Uma versão aqui pra No More Tears E aí desse álbum aqui Tem duas músicas aí Que eu destaco São músicas bem legais Que é I Spoken The Will E The Beginning At Last Tá, tá aqui nesse álbum aqui Que é o Sonic Brew Na sequência Esse álbum de 2000 O Stronger Than Death Tá aqui E aí Além da faixa título Stronger Than Death Outra faixa que eu acho legal Aqui desse Desse álbum aqui É a Super Terrorizer Então tá aqui Aí álbum de 2002 1919 Turtle E esse álbum aqui Cara Tem uma história Muito interessante Que é o seguinte O Zack Wilde Em 2001 Ele levou todas Essas músicas aqui Pro Pro Ozzy O Ozzy Que iria lançar Aquele álbum Down to Earth E aí o Ozzy Rejeitou Todas as músicas Alegando que elas Se pareciam Muito com Black Label Society E aí o Ozzy não quis Aí o Zack foi lá Pegou todas aquelas músicas E lançou esse álbum aqui Que é um Um puta álbum legal E aí Destaco aqui as músicas Bleed For Me Roads of Destruction E Demise of Sanity Então tá aqui Aí em 2003 O Black Label Society Lançou Que pra mim É um dos melhores Se não o melhor álbum deles Que é o The Blessed Railhide Então tá aqui E aí eu destaco Além das faixas título A faixa Stillborn Que tem a participação Do Ozzy Nos locais Funeral Bell Suffering Overdue Esse álbum aqui Tem músicas excelentes Destruction Overdrive Então tá aqui The Blessed Railhide Essa cópia aqui Autografada Não sei se vai dar pra ver aí Se não der Eu boto uma foto aí Pra vocês verem E aí em 2004 e 2005 O Black Label Society Lançou Esse aqui que é o Hangover Music Volume 4 E o Mafia Esse Mafia aqui É muito bom também E aí Eu destaco aqui Desses dois CDs aqui Eu destaco as faixas House of Doom Suicide Messiah Fire It Up E In This River Que é uma música Que acabou Sendo a homenagem Ao Dimebag Daryl Que era muito amigo Do Zack Wilde O finado Dimebag Daryl E aí toda vez que o Zack Wilde toca Essa música aqui In This River Nos shows do Black Label Society Ele dedica pro Dimebag O último show aí Ele botou o bandeirão lá Com Dimebag Daryl Bem legal Aí em 2006 Tem o Shot to Hell Que é esse aqui Aí eu destaco as músicas Concrete Jungle E The Last Goodbye E esse aqui é o de 2010 É o Order of the Black Tá aqui Álbum bem legal também Destaco aqui a faixa Overlord Aí de 2014 Tem o Catacombs of the Black Vatican E aí eu destaco as faixas My Dying Time E a Angel of Mercy E esse aqui foi o último álbum de estúdio que eu comprei Eu não tenho o de 2011 E o de 2018 Que é o The Song Remains Not The Same E o Grimace Hits Que não é uma coletânea É um álbum de músicas inéditas Esses dois eu não comprei Bom, e aí é só comentar aqui rapidinho Eu assisti o Black Label Society Quatro vezes ao vivo já E aí em duas oportunidades Eu encontrei com o Zach Ward Ele até me deu a palheta dele Aí a gente fez o Meeting E cara, eu posso falar Que o Zach Ward é um cara Muito atencioso com os fãs Um cara nota 10 E não só porque estava no Meeting Não, cara Porque eu tenho alguns amigos Que encontraram com ele Fora de situação de Meeting E que o cara foi super atencioso Então aí eu tive o O The Blessed Hell Ride Autografado Ele autografou um pôster Para mim também Aí na segunda vez Eu levei a foto Que eu tinha tirado com ele A primeira vez Ele autografou E aí ele me deu a palheta Do bolso dele Então é um cara super atencioso O cara nota 10 mesmo Bom, então se você não conhece O Black Label Society Se interessou Quer conhecer Eu vou deixar na descrição do vídeo Algumas músicas aí Que eu acho que são legais Para você dar uma procurada E também os DVDs Que eu acho que você consegue Se você vai escolher o YouTube Aí você consegue achar Algumas músicas aí Desses DVDs Eu não sei se ainda tem Os DVDs completos Mas eu vou deixar tudo Na descrição aí Se você interessou E não conhece a banda Vou deixar na descrição E se você conhece a banda Comenta aí o que você acha Do Black Label Society Beleza? Galera, vou pedir para vocês Compartilharem o vídeo Se você não deixou Se você não deixou seu like maroto Deixa aí agora Se você que é visitante Não é inscrito no canal Vai lá Já se inscreve aí Ativem os sininhos Compartilhem com seus amigos Nas redes sociais Vou ficando por aqui Um abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho